Fala pessoal, tamo de volta pra mais um vídeo de DBD. Tamo aqui com a Sheva e pessoal, o vídeo de hoje tivemos três partidas bem veteranas, como eu posso dizer no DBD. Tivemos apenas jogadores de prestígio alto, inclusive eu enfrentei um killer com o prestígio 100. E aí você já imagina, né? Partidas, assim, extremamente emocionantes e eu nem gosto de falar muito isso, mas partidas de alto nível, alto, MMR, tá? Foram difíceis, difíceis demais. De build, utilizei essa daqui e eu espero que você curta as partidas. Vira membro que me ajuda bastante e fica atento às lives que acontecem aqui no YouTube praticamente todos os dias. Forte abraço e curte as partidas. Bora lá! Ok pessoal, vamos lá. Vai parecer que eu forcei mapa, mas eu posso te provar que eu não forcei, como também ninguém forçou. Tamo na delegacia de polícia com a Sheva. Primeira vez que a Sheva vem pra cá na vida dela, pelo menos comigo. Explodiu o Totem sem fazer barulho. Isso significa alguma vantagem do assassino ou algum bug? Não vou saber te responder ainda. O Asker? Isso mesmo? Bom, portati com o primeiro gerador. A gente tá quase terminando. É maravilhoso. Tirar isso aqui já da frente. É um gerador que é legal deixar ele pro final, porque ele é bem distante de tudo. E é um gerador bom pra fazer depois, quando aperta a situação. Mas, começando fazendo ele, também não tem problema nenhum. A Claudette tá em perseguição. O Killer é um Wesker. Tá ali embaixo, ó. Ele jogou a Claudette longe, mas não acertou nada. E essa aí doeu, hein? Eu tenho que gastar a parete ali em cima. Olha, o Asker tá ali no mais de game com ela. Caraca, ela caiu no jogo mental ainda. Uma boa jogada do Asker ali, viu? O cara jogou muito bem. Eu queria que ele saísse dessa área, pra eu poder trabalhar. Acho que agora já era. Porque esse gerador tá bem avançado. Metade dele já foi feito, eu não quero perder ele. Vamos tentar também pegar a nossa vantagem, esse preto de recruta. Tem uma vantagem muito boa. Pra saber o que tá acontecendo no jogo. Beleza. Pegamos. Nossa. Aqui mora o problema. Acho que ele não vai vir em mim. Ele vai no gerador primeiro. Certo. A gente pode salvar aqui, rapidez. Nossa, foi por muito pouco. Ok. Tudo bem que a gente tá na casa do Asker aqui. O cara é o principal dessa delegacia aqui. Mas ainda... A gente ainda impõe um pouco de respeito aqui, pelo amor de Deus. Tá. Tem duas pessoas que estão no auge da infecção. Claudete e Miquela. Ali onde ela tá enganchada, não tem nenhum gerador. Então se a gente for parar pra ver... Ele não tá numa área legal. Pra perseguir as pessoas, porque não tem nada ali pra impressionar. Só que é lógico que ele já vai vir no gerador nosso. E tirar totalmente... Nosso avanço. Inteligente. O Asker é um cara inteligente. Agora ele deu um double back meio desnecessário. Meio que nada a ver. Vai, vai, vai. Vamos voltando ali rapidão. Regrediu muito. Muito, muito, muito. Se for parar pra ver como tava, entendeu? Praticamente pronto. Ele regrediu metade. Cara, eu acho que a Claudete, ela tá cometendo um gravíssimo erro. Ela não tá... Simplesmente não tá se... Usando o First Shade. Os primeiros socorros. Aí tá facilitando pro Asker. Eu não sei onde ela tá, só que ela tá lenta. E se ele pegar ela pro poder, ela morre instantânea. Exatamente. Uma pena, né? Mas não tem muito que a gente possa fazer também. Tô quase terminando o Sakura. Depois que a gente terminar... A gente ganha uma velocidade bacana. Eita, véi. Seu Asker é bom, filho. Seu Asker não é ruim, não. Vitorio? Ajuda eu aqui, Vitorio. Pelo amor de Deus. Não tá fácil. Se a gente não trabalhar em equipe agora... Receio que iremos... Eita, que desespero um pouco. Ô, louco. O cara pegou instantâneo. Ai, 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 ai. Eu acho que ele vai ficar no Vitorio. Cara, eu não acredito que a gente já perdeu a Claudete. Foi muito rápido, véi. Ele vai salvar insta. Tá. É só ele não voltar pra cá que eu salvo. Fica parada. Conseguiremos pra cura mais rápida da sua vida agora. Vem, vem, vem. Eu tô sendo ousado, né? De vir nesse gerador de novo. Que é muito improvável que a gente vá terminar ele até o Asker chegar aqui. Até começar a correr logo. Vem, vem, vem. Pô, louco. Pegou, véi. Na minha cabeça eu ainda ia conseguir passar ali e dropar. Tira esse cara do gancho, pelo amor de Deus. É o meu primeiro gancho. Não tem problema ir pro gancho agora. O único problema é que eu... Sei lá, parece que... Não sei, eu sinto que o nosso jogo poderia estar melhor, entendeu? Eu acho que... Eu acho que... Tá muito difícil da gente escapar. Muito difícil. Vamos ver se o Vitorio consegue chegar aqui e fazer o save. Tá na Micaela. A gente precisava de um... Precisava de sei lá o que, véi. Essa partida tá realmente muito difícil. Muito, muito, muito. E esse gerador aqui então, você esquece. Tá passando por baixo aqui agora. É capaz de encontrar a gente aqui, então tem que ter bastante cuidado. Esse loop aqui eu gosto. E aqui? A gente até que tem um gerador aqui então. Caiu os dois, véi. O que eu posso fazer agora nesse momento? Os dois? Um deles morre gancho. Que é justamente a Micaela. Eu não posso ser visto nesse momento. Essa é a verdade. Se eu for visto, vai ficar muito complicado. Eu acho que aqui é uma questão de escotilha já. Não tem pra onde correr, Vitorio. Adoraria te ajudar, mas... Olha essa situação, véi. Nossa, pra ele encontrar nós aqui, tá dois palitos. Tá muito fácil de encontrar a gente. É já que ele encontra também, viu? Ai, meu Deus do céu, Wesker. Você tá pra me encontrar, né? Tá, o Vitorio morreu. Vamos usar... O pouco tempo que a gente tem. Às vezes, a escotilha, ela... Ela spawna bem aqui, ó. Ah! GG. Bom. Deu certo essa partida, só que só pra mim, né? Eu tive que tentar ser mais inteligente ainda nesse final. Pra poder ter a chance de escapar. Enfim, muito difícil. Mas deu certo. Vamos lá pra próxima, pessoal. Beleza. Mandaram a gente aqui pra cuidar das vacas dos boi. Os gados em geral. Sério isso? Segunda vez que você tá me perseguindo aqui? Alguém já te falou que você é muito persistente? Alguém já te disse essas palavras? Ou é a primeira vez que você escuta elas? Porque, pelo amor de Deus, Wesker, na partida passada, nessa partida... O que é isso, cara? Como é que a gente vai fazer? Ficar aqui é pedir pra levar um hit de graça. Tá, não vou nem ficar nessa área aqui, porque... Se ele tá ali... É porque muito provavelmente... Ele vai ficar ali muito tempo, ele encontrou a galera. Ele vai aproveitar. E mamar naquelas tetas ali que ele encontrou. Até não ter mais. Enquanto isso, a gente vai... Fazendo esse gerador que tá meio afastado. A gente precisa de um avanço no jogo. Tá muito devagar. Ah, mas tem quase três geradores na metade. E um mais da metade. Se lasque. Eu quero mais. Kate está em perseguição. Quase caindo. E, cara, impressionante, velho. Forçaram o Code Wind. Impressionante é... A quantidade de gente que joga de Wesker. Mesmo depois de tanto tempo. É definitivamente um dos killers que mais fez sucesso nesse jogo. Sem nem dúvidas quanto a isso, né? E você? Você gosta de jogar de Wesker? Você que tá assistindo, responda. Ó, primeiro gerador. E ainda tá terminando o segundo. E eu tô terminando o terceiro. O ideal é nós dois terminarmos, né? E, bum, três geradores na primeira perseguição. Vamos ver. Tomara que a Eda consiga o dela. Mano, um em cada canto, velho. Um em cada canto. Beleza, o meu também vai. Aí não, né, Wesker? Três gerador no malapada só? Três gerador numa lapada só? Eu preciso tentar ajudar eles também ali, né? Bom, ele quer ficar na dele? Olha, não é certeza, mas me parece muito que o Wesker quer a Kate. Já que ele quer tanto ela, o que eu devo fazer é tirar ela dele. Ela só não pode cair naquela parada no poder dele, que ele pega ela instantâneo. Ela tem que cair de outra forma. Não dessa forma, né? Vai trazer aqui? Vou aproveitar que eu tava aqui e já vou me preparar pra fazer o save. O Wesker? Esse cara é doido. Esse cara não é normal, não. Tá, eu acho que ele ainda quer a Kate. Você ainda quer a Kate? Pois é, eu quero esse gerador. O cara tá sendo pressionado de todas as pontas. Opa! Eita! Peraí, peraí, peraí. O Wesker, arruma teu canto. Tá quase saindo aquele ali, velho. Eu vou comitar agora. Não posso. Ah, ele que pegue. Agora se se lascou. Eu vou terminar esse aqui. Droga, é humanamente impossível terminar. Pelo menos do estado que eu tô. Alguém tem que salvar ali. Mas ele não tem nada pra regredir o gerador. Isso que eu tô percebendo. E agora? Tá, eu vou gastar. Deus do céu. E ele conseguiu a Kate que ele tanto queria, hein? E quer vir aqui direto, velho. Ou seja, eu que não consigo correr direito. Perneta. Tô lascado. Droga. Eu ainda preciso de ajuda, o Dick. Não deu pra cegar. Tenso, velho. Tenso, 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 tenso. O problema é a questão da velocidade, velho. Ficar lento por causa do Uroboros é a pior coisa do Uroboros. É a pior coisa do Asker. Pega ele, vai. O Jake tá sendo bem inteligente ali, hein? Eu vou abrir aquele ali. Eu vou abrir aquele ali. Também. Eles tão fazendo a pressão. Tô vazando. Eu quero o First Aid. Só isso. Eu vou até pegar aquele ali pra nem ter que abrir o baú ali. É só esse aqui que eu quero, ó. Tá aqui, ó. Tem nome sobre nome. Já tô bem mais feliz. Nossa, eles tão longe, hein? Muito, muito longe, velho. Eita. Será que ele vai sair dali? Acho que não, né? É. Acho que ele não vai ter coragem. Porque se ele vir pra cá... A chance de todo mundo escapar é muito alta. Muito, muito alta. Eu não vou abandonar meu irmãozinho Jake ali, não, velho. O cara jogou bem. A gente tem que sempre tentar fazer essas coisas. Ajudar todo mundo. O cara jogou muito bem. Por que ele merece ficar pra trás? Por zero motivo. Então ele vai escapar com a gente. Vamos. Vamos. Nossa, o cara tá do lado. É meu. É meu. Deixa. Tinha que ter deixado. Droga. Eu? Deus me perdoe o que eu fiz com esse homem. Deus me perdoe o que ele vai fazer comigo agora. Eita, Deus. Deus me perdoe o que ele vai fazer comigo agora. Não. Eu ia sair. Ele ia pular a pala. E te droga. É, eu acho muito difícil. Eu escapar daqui, pessoal. É melhor vocês escaparem. Pega vocês dois e vão embora. Não vamos arriscar aqui, não. É muito perigoso. A gente tenta fazer outro resgate aqui. Porque o tempo tá acabando. A chapa tá esquentando. Eu vou soltar aqui, pessoal. Vão embora. Vão embora. Melhor. Eu vou segurar, vai. Se eles quiserem vir também, que venham. Aí a gente faz uma jogada legal. Mas eu não recomendo. Cara, ele tá vindo, véi. Vamos meter o louco, então? Vamos escapar todo mundo? Ainda nem foi gancho, ainda. Se o dia que tivesse acompanhado, véi... É agora ou nunca. Ou vem ou não vem. Né, não vem. Bom, GG, pessoal. Vamos lá pra nossa próxima partida. Vamos dar uma olhada nas pontuações. Ver quantos pontos que a gente fez. Pra gente já sair pra próxima partida. Essa aqui foi bem legal. Foi bem interessante. Apesar de a gente não ter conseguido sobreviver. Pô. Cheia de emoções essa partida. E é isso que vale. GG. Próxima partida. Ok. Última partida. Vamos ver aqui. Eita, Billy. Faz tanto tempo que eu não enfrento um Billy. Eu nem sei mais o que que é isso. Ah, Steve. Não me ferra, véi. Seria muito legal se você tivesse feito isso. Se tivesse dado certo, né? Na verdade. Ok. Ele vazou. Não tenho ideia onde ele foi. Mas ele meteu o pé daqui. Cheryl tá em perseguição. Gostaria de ajudar ela, mas... Caiu. É, imaginei que ele ia fazer isso, mas... Doeu um pouquinho. Na verdade, doeu bastante. Ele tá ali, ó. A gente tem que manter os olhos nele, porque agora a gente só tem aquela paratinha ali perto. A da check já foi de berço. O Steve tá dando uma segurada boa. O Steve tá dando uma segurada boa. Eu tô praticamente terminando o da check. Eu creio que eu termino isso daqui antes dele poder chegar aqui. Mas não é 100% de certeza. Vou acertar essas screw check grates. Deixa eu termino. Isso aqui é meu. Fechou. Agora a gente tem que tirar alguns segundinhos pra salvar o Steve ali do gancho. Peraí, Steve. Dá uma segurada. Não tenta sair de novo, não. Eu tenho... Conseguiremos pra fazer a cura mais rápida da tua vida. Tranquilo, tranquilo. Pegar um pouquinho de velocidade. Micaela tá em perseguição, só não sei aonde. E pelo jogo... Pelo jeito, o jogo não quer que eu saiba também. Jogo não, assassino. Ajudar a Cheryl a terminar isso daqui. Apesar que o Steve tá em perseguição ali. Eita, que curva, velho. Esse cara é bom nas curvas, pelo que eu tô percebendo. Tem que ficar bem ligeirinho com ele. Vai lá pra post save e eu vou... Tentar salvar esse cara aqui, porque eu imagino que ele vai cair. Ele me viu de canto de olho. É bem importante que eu não tente mais salvar agora e faça alguma coisa mais importante. Tipo, esse gerador... Deve ter um gerador aqui atrás. Cara, era pra ter pelo menos um... Tem nada aqui, velho. Fazer um save rápido aqui pra não perder tempo. Posso te resetar de novo, Steve, caso você queira. Acho que ele volta aqui. Não. Tá, ali atrás não tem gerador. Pega aquele ali, vai. Eu vou naquele ali. Aqui é complicado, velho. Porque... O cara é bom. A Micaela me ajudou demais aqui agora. Ela foi essencial pra nossa partida. Tá saindo mais um. Perfeito. Eu vou começar esse daqui. Ó, saiu aquele ali. O Steve tá fazendo aquele ali, que a gente falou pra ele fazer. Por enquanto, não tá saindo nada dos programados. A única coisa... Faz isso aqui. É que a Micaela... Poxa vida, hein. A Micaela não pode morrer, gancho. Desce. Ferrou, 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 ferrou. Vem em mim, vem em mim, vem em mim. O Steve... Cara... O Cheryl vai terminar aquele. Eu vou terminar esse. E o Steve morre em gancho. Eu não posso ir nesse, porque é uma deadzone muito grande. Aqui é bem mais seguro. E eu acho que eu vi a Cheryl passando ali. É. Não, você não caiu insta. Eu tô muito morto, pessoal. Você não tem ideia. É assim, é muito morto. A não ser que ele não me veja. Não tem como não matar o que você não vê. Tá. Vamos ser inteligentes. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Isso foi muito bom. Isso foi absurdo. Boa, Cheryl. Nossa, o Deliverance foi... O Deliverance foi... Perfeito, velho. Foi Deliverance isso, né? Foi. Maravilha, velho. Falar o quê? Perfeito. O cara era Rank 100, velho. Prestígio 100. GG. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Pessoal, agradecido estou. Fica atento às lives. Ativa as notificações que eu tô fazendo live quase todos os dias aqui no YouTube. Não é uma livezinha normal. Tem desafios absurdos, coisas engraçadas. Eu tenho certeza que você vai curtir. Fechou? Te vejo ou na minha live ou no vídeo de amanhã. Forte abraço. Fui. Tchau, tchau.